Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Socialista realizou no passado fim de semana o seu Congresso Nacional. Foi um grande momento de união e afirmação do Partido Socialista, dos seus valores, das suas ideias e das suas políticas. A aprovação da moção ao Congresso, a agenda para a década, marca o início da construção de uma alternativa política para Portugal. Uma alternativa política que ponha fim ao processo de regressão social em curso, que seja credível, que devolva a esperança e que dê confiança aos portugueses. Três longos e penosos anos de desastrosa governação da maioria PSD-CDS, marcados por um misto de radicalismo ideológico, de incapacidade política e de incompetência administrativa, tornam essa alternativa necessária e, sobretudo, urgente. Com a atual maioria, Portugal regrediu em praticamente todas as áreas e em praticamente todos os indicadores. Não tivemos, ao longo destes três anos, um governo que defendesse Portugal e os portugueses. Infeliz e tragicamente, tivemos um governo que usou a crise como pretexto e a Troika como aliada para fazer exatamente o contrário. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a maioria propunha-se estabilizar a dívida, mas, apesar de toda a austeridade além da Troika, apesar de todas as privatizações muito além da Troika, ela cresceu cerca de 54 mil milhões de euros, mais de 30% do PIB. A dívida está hoje menos sustentável do que estava no início do programa. A maioria reduziu o déficit externo à custa da recessão, desvio colossal nas previsões do Governo, que previa uma queda do PIB de 0,4% e ele acabou por ser superior a 6%, do desemprego, destruição líquida de 340 mil empregos e do colapso da procura interna, queda do consumo e queda do investimento superior a 30%. Este ajustamento externo só seria estrutural se a recessão, o desemprego, a pobreza, o colapso da procura interna também fossem estruturais, isto é, se condenassem permanentemente o país à pobreza. Quando o Governo foi obrigado pelo Tribunal Constitucional e pelo aproximar das eleições a reduzir a austeridade e a devolver rendimento a pensionistas e a funcionários públicos, a economia saiu da recessão. Isto permitiu aumentar a receita fiscal, fortemente influenciada pelo consumo de bens duradouros, mas fez regressar os desequilíbrios externos. Como a procura externa líquida é negativa, a balança externa tem-se degradado todos os meses. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Governo está num beco e limita-se a trocar desequilíbrios externos por desequilíbrios internos sem verdadeiramente resolver nenhum dos dois. É um Governo que destrói e não cria. É um Governo que adia todas as soluções, porque verdadeiramente não tem nenhuma. Permitam-me corrigir o que disse. A maioria cria. Só não cria nada de que se possa orgulhar. Cria pobreza, sobretudo nos jovens, mas também nos idosos. Cria desigualdades. Cria incerteza. Cria estabilidade na vida de todos os portugueses e na vida de todos os agentes económicos. Degrada o funcionamento das instituições do Estado. O aumento da pobreza e das desigualdades, uma das principais obras desta maioria, é incompatível com uma sociedade que sequer descente. Um país mais pobre, um país mais desigual, um país mais dividido, é um país que tem mais dificuldade em enfrentar e responder aos desafios que nós todos enfrentamos coletivamente e enquanto comunidade. A aposta na desqualificação do país e dos portugueses, outra das grandes marcas desta maioria, faz parte da estratégia de regressão social em que este governo apostou e continua a apostar. A degradação e a balbúrdia, já agora, dos serviços públicos, o desinvestimento na educação, o desinvestimento do conhecimento e na ciência, são uma forma do país desinvestir de si próprio e são a negação da própria ideia de futuro. Não podemos aceitar este caminho. O PS não aceita e não aceitará este caminho. Travar este processo de degradação generalizada do país é um imperativo nacional. Perante isto, o PS diz presente e propõe-se mobilizar Portugal e todos os portugueses para que juntos possamos superar esta crise e o beco em que nos quer colocar a atual maioria. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O Estado, o Estado social, não é a causa da crise que vivemos. Não é um entrave ao desenhamento do país. Contra a vulgata neoliberal que vê no Estado e nas políticas públicas empecilhos que importa eliminar para abrir caminho às forças vivas da sociedade, o PS contrapõe um Estado moderno, eficaz, solidário, confiante na capacidade transformadora das políticas públicas e aliado da iniciativa privada. Para um país qualificado precisamos de um Estado qualificado e precisamos também de um Estado que qualifique, de um Estado que qualifique e invista nas pessoas novos e ao longo da vida, de um Estado que qualifique e invista no território, de um Estado que qualifique e invista na modernização da economia e das empresas portuguesas e de um Estado que não promove o embarquecimento e a desprotecção do trabalho, de um Estado que aposte no conhecimento e na inovação. Há algo na economia moderna que a direita política não percebeu. O papel do Estado numa economia de inovação é mais importante do que numa economia da imitação, que era a economia que tínhamos no passado. A inovação é marcada por incerteza e não há mecanismo mais capaz de absorver o risco e dar confiança aos investimentos do setor privado do que o Estado. O Estado não se opõe aos agentes económicos, não os substitui. Capacita-os, complementa o seu investimento e enquadra a sua ação. O desenvolvimento económico e social a que o país, os portugueses e as empresas aspiram, e já agora a que têm direito, não será construído contra o Estado, mas com o Estado. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é para liderar este processo de reconstrução e requalificação nacional que o PS se apresenta perante o país. Consciente das dificuldades, consciente dos desafios, mas, sobretudo, consciente da absoluta necessidade e urgência desse projeto, o PS propõe-se construir uma alternativa política e de políticas à atual maioria. Como disse o Secretário-Geral do Partido Socialista, no seu discurso de encerramento do Congresso, contamos com todos aqueles que se revejam neste projeto. Só não contamos com aqueles que querem insistir na política de regressão económica e social que tem sido seguida nos últimos anos. Uma alternativa às políticas da atual maioria não se constrói com aqueles que as puseram em prática e que as querem manter e aprofundar. Faz contra as atuais políticas, faz contra quem as defende e executa, e não sabe nem quer fazer outra coisa, ao lado de Portugal, ao lado dos portugueses. É aí que estará, e estará sempre o Partido Socialista.